Você viu o que é isso? O cara me deu três tiros, toma! O cara tá no meio do mato aqui em cima, ó, bret. Cuidado aqui, ó. O cara tá no meio do mato aqui em cima. O cara traz o meu aqui, ó. Foi. Olha aí, pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de FAK1, ela que continua extremamente letal e que após o nerf da FAD14, ela é considerada o novo meta do Warzone. Então, antes de começar o vídeo, vocês já sabem, deixem o like, se inscrevam se ainda não é inscrito. E se possível, também compartilhe, que isso ajuda demais no crescimento do canal. Então, conto com o apoio de cada um de vocês, beleza? E essa é a classe de FAK1 que eu tô utilizando, supressor de ação, força tarefa 19,5 polegadas, mira laser da SWAT de 5 miliwatts, carregador rápido de rajada, 50 projéteis e empunhadura de agente de campo. Como eu disse, uma arma que continua extremamente letal ainda no Warzone e eu vou utilizar ela hoje como uma secundária. Por isso, estou utilizando aí a mira laser de 5 miliwatts pra auxiliar aí a curto alcance. Mas também dá pra utilizar ela até a longas distâncias, obviamente, dando pequenas rajadas aí pra poder controlar melhor o recuo. E falando em recuo, eu sei que tem uma empunhadura bugada aí, que é a empunhadura brutal, que ela tá melhorando o recuo vertical aí em 20%. Então, você vai ter 20% aí de melhoria no seu recuo vertical. Só que eu, particularmente, prefiro ainda o agente de campo por conta de melhorar aí o recuo horizontal. Eu, particularmente, tenho mais dificuldade de controlar recuo horizontal do que recuo vertical. Então, por isso que eu ainda prefiro a empunhadura de agente de campo. Mas, obviamente, teste aí as duas empunhaduras e escolha aí qual melhor pra você. Às vezes, você sente mais dificuldade aí em controle de recuo vertical. Então, com certeza, a empunhadura brutal vai ser um pouco melhor pra você aí, beleza? Então, é isso. Chega de enrolação e bora ver essa arma na prática. Então, já vai deixando seu like e se inscreva se ainda não é inscrito e bora ver essa arma em ação. Mano, vamos cair cada um no canto do mapa. Bora, bora. Tem um cara aqui. Ô, louco, tem um carrinho aqui, cara. Olha aí, vai vendo. Nossa, valeu, mano. Nossa, o cara tinha um sniper. Ô, o cara me tacou o carrinho ali e arrancou quase tudo colito. Onde, 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 onde? Corre lá pros amiguinhos dele. Aqui, ó, desceu aqui, ó, desceu aqui. Boa, boa. Nossa, o parceiro lá dele tá lá, mano. O cara que tá embaixo é ruim pra vulto. O cara que tá embaixo é ruim pra vulto. Queria pra ele fazer o de novo do, tá lá dentro? Ó, caraca. De ouvei um, de ouvei um. E aí, puxou o cabo. Puxou o cabo. Tem, tem o que cantar. O cara voltou, o cara voltou, o cara voltou, o cara voltou. Aí, abaixo. Puxaram o cabo esses aqui. Ah, tem filha, tem filha. Deixa eu puxar o sniper, mas tô sem bala. Mais, né? Tá vindo. Cai não, filho. Cai não. Caiu duro. Caiu duro. Ó, tem um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Vamos tentar ir nessa casa em que não arrebenta esse cara que tá sozinho. Louco. Não, não, não. Isso aqui, ó. O cara tá sozinho aqui. Ó, tem um cara ali também. Ele tá na janela, tá na janela. Sai, janela. Porém, 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 porém. Matei, matei. Boa. Tem um cara que tá meio na rua aí, mano. Boa. Ih, puxou o cabo também. Tem cara embaixo, tem cara embaixo. Ih, tá lá com lenzo lá. Boa. Boa. Boro. vou pegar a caixinha lá apesar que tem eu vou comprar vou comprar o ivi que não é pegar a caixa tem cara aqui tem cara aqui tem cara aqui tá bem aqui ó boa boa Eita morto esse ai Eu toquei, eu toquei Eita morto A outra do meu Boa Soltar o EV Eita Mas será que dá pra pegar a caixa ali? Oh louco, louco, da onde? Em cima lá do Dois Aí, ali Lindo É, eu dei bem Se não tem dinheiro pra comprar taqueria, dá pra jogar lá Vou lá, vou cair lá, vou cair lá Não, 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 não Vai não, vamos cair Pô, essa faca acabou caramba Pô, essa faca acabou caramba também Ah, mano O cara traiu É, acaba Acabou de munição Os caras estão tudo ai mano, tem Ah, ta lá com o lens lá, ta lá com O ser humano lá Nossa, pior que eu to sem bala de fuzil Poxa Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, pistoleiro Olha o amiguinho dele aqui Mano Como é que não Mano, como é que não pegou velho Nossa, tomou duas coronhadas e não cai? Só eu que caio com duas coronhadas mesmo Morreu Morreu, morreu Nossa, aqui, aqui no morro, aqui no morro, aqui no morro Nossa, pior que eu to sem bala mano É, dois É, dois Acertei um Fui atingido Pô, ta cheio de loot aqui, ó O cara ia matar um monte de cara aqui Nossa, o ultimo ta ai Ta em cima do morro ai Só não to vendo ele ta Tem loot ai ou a gente? Tem Tentar cair ai porque Nossa, ta cheio Nossa, ta cheio Pidação Trinta e seis metros aqui ó Ah, aqui na caixa, aqui na caixa Nossa Nossa, eu to zerado Espera Ei, tem que ir dentro aqui ó Tem que ir dentro aqui ó Tá cheio, velho Um foi Caiu um aqui ó Atacando Os amigos dele ta lá atrás Na alberta aí em cima Tem, tem sniper ainda Seu lado direito Na caixa mano Vinte e oito ai na frente Boa Nossa Já era É maluco Cara lá embaixo Tô Um cara caiu ali na caixa ali de novo Ele ta caindo toda hora ali Hum, trinta e sete aqui na esquerda mesmo Será que vale a pena subir o rapelzinho? Vou subir aqui Eu vou subir aqui Meu Deus Não, é lá Lá de cima só Lá do outro lado do Lá da parte de baixo na verdade Vai para o outro lado 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 Mas tem um cara aqui Esses caras estão voltando para a caixa toda hora Boa Boa Deita aí um lá Deita aí um lá Deita aí um lá Aonde? Aonde? Dentro da caixa Nossa, vinte e sete mano Tem aqui ó Vinte e sete Nossa, tem quatro Mano, tem muito cara aqui embaixo Nossa, passei o radar aqui Mas tem um lá Foi um Um Vinte e sete Valeu um ali Aqui também Ótimo Pode Prova Ah tá O cara vai subir aqui O cara vai subir aqui O cara vai subir aqui O cara vai subir e corta aqui ó Vamos fazer uma mirada lá, não é mano tem dois aqui em baixo E tem dois ali Tem um aqui na floreste ainda eu tô olhando essa corda aqui ó tem cara aqui tem cara aqui tomeu o dano de colete mas não morreu tem um cara bem aqui embaixo da gente mano nossa 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 tem quatro esquadrão eu acho que é uma dupla só né não é pra merda os caras vão ter que vir vão sair da janela aí ó nossa e aí meu só de boa é o bichão só na seringuinha ali filho só na seringuinha é louco essa fama aí tá brau mesmo pessoal todo mundo zé não é louco a fama de sniper não tem jeito agora 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 é a hora bílis aí oi bílis rapaz eu louco não é não arrebentando filho arrebentando